Você não faz ideia do que eu tô pensando Você me bagunçando e eu te bagunçando Tá tudo organizado, de boa segue o plano Contagem regressiva, 3, 2, 1 contando Contando, contando, hoje é perno então Conta de plantão, conta de plantão O ponteiro bate, tá chegando a hora de fazer o tchac tchac Tic, tac, o ponteiro bate, tá chegando a hora de fazer o tchac tchac Tic, tac, o ponteiro bate, tá chegando a hora de fazer o tchac tchac Atenção, atenção, plantão de bundão Você não faz ideia do que eu tô pensando Você vem bagunçando e eu te bagunçando Tá tudo organizado, de boa segue o plano Contagem regressiva, 3, 2, 1 contando Contando, contando Hoje é pernoitão, conta de plantão Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac-tchac Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac-tchac Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac-tchac Nego Tchac